É isso aí. Vamos falar sobre isso agora com o doutor em Direito Constitucional, Ronaldo Bastos Júnior, que vai esclarecer melhor essas questões pra gente. Boa noite, Ronaldo. Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, boa noite, Mariana. É uma honra aqui estar mais uma vez esclarecendo essas questões de Direito Constitucional pra TV Justiça. Bom, vamos lá. O que a gente pode fazer, então, com o abaixo-assinado nesse ramo aí da política? Perder o mandato, a gente já viu que não é possível, né? Isso, isso. A Constituição, ela tem regras para a perda do mandato. Não é que o parlamentar não vai poder perder o mandato. É que ele não pode perder o mandato por meio de abaixo-assinado, coleção de assinaturas. Então, o parlamentar, ele pode perder o mandato por via judicial ou por via do próprio poder legislativo. O que é que o povo pode fazer? O povo, ele pode pressionar os parlamentares para, por exemplo, abrir um procedimento no comitê de ética do Senado. Quando o parlamentar, por exemplo, ele desrespeita a Constituição, desrespeita as leis, ele quebra o decoro parlamentar, ele está cometendo um ilícito, uma ilegalidade perante a Constituição. Então, os parlamentares podem investigar isso mediante um procedimento no comitê de ética. E aí, você, cidadão, pode enviar um e-mail para o seu parlamentar, marcar o seu parlamentar nas redes sociais, para que pressione o comitê de ética para que inicie esse procedimento. Mas o povo fazer um abaixo assinado pela Constituição brasileira não é possível, não. É, na verdade, a gente pode e deve fiscalizar quem a gente colocou no poder. O problema é que o brasileiro também não tem muita essa cultura, né, Ronaldo? A gente acaba não acompanhando, de fato, se as promessas de campanha estão sendo cumpridas, não é isso? Isso. Isso. É uma questão também que, pela teoria que a Constituição brasileira adota, para simplificar bastante, a gente adota a teoria do mandato representativo, que é a ideia de que, depois de eleito, o parlamentar, ele é livre para agir como quiser. Claro, obedecendo a Constituição, obedecendo as leis, buscando o interesse nacional. Mas não há um mecanismo efetivo pela Constituição brasileira de haver um controle popular desse parlamentar. Há um controle judicial e o próprio legislativo pode fazer esse controle. O que no mundo está se fazendo, hoje em dia, é substituir essa teoria do mandato representativo pela teoria do mandato imperativo. Que aí seria possível, no caso, por exemplo, de um estelionato eleitoral, que é isso, quando um parlamentar, um senador, um deputado, ele promete uma coisa e, quando assume o seu cargo, ele faz outra. Então, o povo poderia retirar esse parlamentar por meio dos chamados referendos revocatórios. Fazer uma consulta popular e, se a população, por maioria, quiser retirar esse parlamentar, é possível retirar esse parlamentar antes do mandato. Mas essa novidade não está aqui, né? Infelizmente, aqui no Brasil ainda não tem. Não, isso ainda não está no Brasil. Isso se faz nos Estados Unidos, na Suíça, mas no Brasil, só por via judicial ou por via do próprio legislativo. E é interessante a gente falar que, nesse quadro de fake news, ano que vem, em 2022, a gente tem ano de eleição. Eu queria que você falasse um pouquinho o quanto isso atrapalha, né? O quanto essas fake news disseminadas de forma tão absurda e rápida, com a velocidade da internet, com o WhatsApp e tudo mais, o quanto que isso atrapalha e quem paga o pato é sempre a população. Porque, uma vez eleito, aquele político está ali para fazer o que bem entender. Isso, isso. Atrapalha. Atrapalha por quê? Primeiro, que é uma ilegalidade. A legislação eleitoral, ela pune aqueles que produzem fake news e aqueles que divulgam fake news. É um crime eleitoral isso. É preciso deixar isso claro para que as pessoas não pensem que é só brincadeira, né? Essa divulgar notícia falsa. E, em segundo lugar, uma democracia tem que ser baseada na verdade, né? Você não pode promover com a democracia um assassinato de reputações, como os cientistas políticos dizem. Quando você distribui, divulga mentiras, divulga fake news, e pode prejudicar um parlamentar. E quando você prejudica um parlamentar, além da pessoa que é prejudicada, é prejudicada também os interesses que esse parlamentar representa, a classe social que esse parlamentar representa, os grupos sociais que esse parlamentar representa. E uma democracia baseada em uma mentira não acaba bem, né? Então, é preciso que as pessoas tenham comprometimento em não divulgar e as pessoas que estão propalando, ou seja, compartilhando essas notícias, tem que ter a preocupação de verificar a procedência dessas notícias, né? Você recebe uma notícia no WhatsApp, você já divulga sem ler essa notícia, sem saber a procedência dessa notícia. Quem divulga também tem muita responsabilidade com essa propagação da mentira e prejudica a nossa democracia. É verdade. É bom lembrar também, já que a gente está falando aí em eleição, que cada candidato tem um canal oficial também, que as pessoas conseguem checar isso. Não é tão difícil, né, Ronaldo? Isso, isso. Além de ter um canal oficial, falando em participação popular, agora se permite, segundo a legislação eleitoral, a possibilidade de faquinhas virtuais. Ou seja, você pode doar para o seu candidato, o candidato que você considera que tem uma proposta legal, interessante, segundo os seus próprios interesses, você pode fazer doação por meio do site oficial. Isso é possível através do site oficial, através dos canais oficiais. Vai estar lá o seu CPF, vai estar lá o comprovante que você fez essa doação. Para evitar caixa 2, evitar ilícitos, tudo na legislação eleitoral é feito de uma forma muito regulada para que se promova uma averiguação do que a sociedade brasileira quer efetivamente, para que os desejos da sociedade brasileira sejam refletidos nas urnas. É verdade, o trabalho do TSE tem sido impecável aqui, é bom a gente sempre lembrar disso. Ronaldo, eu agradeço demais a sua participação, fica aí o recado, atenção a essas fake news, e principalmente ano que vem, ano eleitoral, para você não cair em esse lado e não acreditar em notícia falsa, né? Isso, obrigado pelo convite e boa noite a todos. Boa noite. Bom, gente, eu vou ficando por aqui também, viu? Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Volto na semana que vem com mais... Tchau, tchau, tchau.